Opa, tudo bom, gure? Tu é o Naja, neto do seu Onofre Benzedor? Conheço teu vô, gure, conheço de uns 40 anos. Inclusive, esses dias eu até levei minha netinha pra benzer ali da Terícia e me chamou a atenção, assim, que quando ele fala ainda dá uma subiadinha no final. Sim, sim, isso aí é chapa rachada, gure. De repente, numa dessa, tu podia fazer um movimento, aí, apoiar o teu vô com uma chapa. Eu acho que ele ia ficar bem contente. Mas, enfim, gure, isso aí também não vem ao caso, cada um, cada um. Eu queria ver a possibilidade de, de repente, nós estar fazendo um brique. Os caras me falaram que tu estaria com a intenção num carrinho pra fazer Uber. Dá uma melhorada, mudar de vida. Então, eu tenho uma coisinha pra ti, gure. Tem uma coisinha pra ti, tô aqui com um astrete. Conhece? Isso aí, provavelmente, tu não vai conhecer, gure, porque é carrinho especial, carrinho fusão. Quem fez isso aí foi o Brian, o guri aquele que era aprendiz do Gralha. Trabalhou uns dois anos com o Gralha e se botou fazer alto. O guri é bem caprichoso. Se tu dá uma olhada ali na foto, tu vai ver do que eu tô falando. Carrinho amarelo esportivo. Dentro, assim, ele adesivou todo o painel, colocou aqueles tapetes prateados e luz de neon, aquela nos pés. Isso aí ficou um carrinho descolado, um carrinho, assim, de presença pra ti chegar de líder nos Uber. Quando tu mostrar essas fotos aí, mandar essas fotos pro pessoal do aplicativo, eles vão te subir pelo menos uns três níveis. Carrinho muito bonito esse astrete. Carrinho artesanal, né? E com a assinatura do Brian, vamos pro Brick, desse astrete amarelo esportivo, eu estaria pedindo 52 pila. 52 pila. Tu podia estar me pagando uns 47 na borracha, o que fica, picamos tudo em laminazinha de cheque de mil. Abraça que tá pra ti isso aí, Naja. Tá bom, querido? Abraço.